Bora lá turma, começando mais um dia aí agora, dia 13, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho dia 13 Vamos dar uma olhada, né? Ver se o dólar teve um afastamento no dia 13 Porque aí a gente sabe se a gente pode operar o dólar ou não 13 do 7 Dá pra ver aqui no começo do dia, ó Clicando no primeiro candle aqui, dá pra ver que o afastamento era de 0,10 Então não era o afastamento que a gente espera que é acima do 0,20, né? Então a gente não poderia fazer nada no dólar E aí a gente já vai direto pro índice agora Vamos lá No caso do índice aqui, vamos pro dia 13 do 7, tá? Procurar um momento aqui de um afastamento, ó Dá pra ver que o afastamento ocorreu nesse candle aqui, ó Tá? Aqui no caso 10 e 9 da manhã Vamos dar uma olhada lá pelo acúmulo aqui Dá pra ver que tava se procurando por uma operação de venda, né? Vamos dar uma olhada agora às 10 e 9 da manhã Se a gente tem alguma coisa Opa! Ó, 10 e 9 da manhã A gente tinha um spread comprador Um estrangeiro com fluxo vendedor E o acúmulo era vendedor Então, assim, negou qualquer tipo de operação Que a gente pudesse fazer nesse dia aqui, tá? A gente não teve nenhuma operação pra se fazer nesse dia Em relação ao índice Porque o estrangeiro vendendo e o acúmulo vendendo E o spread comprador As operações ficam contrárias E a gente não pode fazer a operação Vamos adiantar um pouquinho, então Vamos pras ações, né? Acabou que eu passei muito aqui Opa! Acho que eu vou acertar, ó 10 e 14 Ué, voltou demais Tá aí, ó 10 e 13 10 e 13, 55 Esperada 10 e 13 10 e 14 e 1 Ó, 10 e 14 e 1 Ele tava alegando uma compra em BID 11, né? 10 e 14 e 1 aí Tava alegando uma compra em BID 11 Então, vou lá pras ações De novo, a imagem pode estar um pouco diferente aqui Mas eu vou dar uma ajustada pra vocês BID 11 10 e 14 e 1 Do dia 13 Do 7 10 e 14 Vamos ver se a gente tinha alguém atrapalhando aí Nossa operação Deixa eu ver O fluxo tá Deu uma travada aí Vou fechar essas duas janelas aqui Que elas estão atrapalhando A janela Uma do lado da outra Bem, o fluxo de BID não quer abrir Não sei por qual motivo E a 12 Ele realmente bugou aqui Deixa eu fechar e abrir Deixa eu ver se ele volta aqui E aí a gente já começa Bem, voltamos aqui Vai voltar o profit A gente vai conseguir ver o fluxo do BID 10 e ação, né? Tá aqui Ó Eu quero ver Dia 13, né? 13 13 do 7 Então A gente tava procurando por uma compra No dia 13 do 7 Em BID 11 A XP Estava até na venda ali, né? Proporcionando realmente uma venda pra gente A Rico tava quase lá em cima Entre os três primeiros comprados E daí o papel foi e derreteu O papel não andou nada a nosso favor, né? O papel já tinha andado aqui 2 e 36 O papel não andou nada a nosso favor Derreteu, voltou e estopou a gente Tá? Então No dia 13 nós ficamos fora do dólar Ficamos fora do índice E aí acabamos tomando um stop Na ação de BID 11, tá? Que andou totalmente ao contrário aí Dessa primeira puxada aqui Que chegou a andar 2 e 37 Tá bom? Vou finalizar com vocês aqui o dia 13 E eu vou continuar Pra gente continuar analisando Até o final do mês Vambora 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 Fim Vambora